É verdade que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec? Fizeram essa pergunta para Eduardo Sabag, do canal Espiritismo Raiz. Vejamos o que ele vai dizer sobre isso. É verdade que Chico Xavier foi Allan Kardec? Bom, embora essa questão não importe nada, porque isso não faz nenhuma diferença pra gente, o que a gente tem que saber é que a gente deve estudar Allan Kardec e deve estudar Chico Xavier, né? Mas as minhas pesquisas, até o que eu perguntei pro próprio espírito, sim, ele foi. Por isso que ele conhecia tão bem as obras e um espírito tinha dito pra ele que ele voltou pra completar uma missão que ele tinha começado antes. Então, com certeza, combina tudo. Ele teve várias encarnações tops aí ao longo dos seus séculos, né? Deixa eu voltar. Ele teve várias encarnações tops aí ao longo do... Ele teve várias encarnações tops aí ao longo dos seus séculos, né? Ele teve várias encarnações tops aí ao longo dos seus séculos, né? Eu não vou comentar isso, beleza? Vamos seguir adiante. Tem algumas, mas é claro que eu não era desse nível evolutivo, óbvio, né? Mas, por exemplo, eu fui um papa numa época que ele era um cara bem importante, né? E eu fiz um monte de besteira. Por isso que eu tô cheio de expiação. Faz parte, né? Eu persegui os cristãos, na verdade. Eu persegui os cristãos nessa época. Fazer o quê? Faz parte. Fazer o quê? Faz parte. Faz parte, né? Como ele colocou aqui em relação a si próprio, se dizendo ser a reencarnação de um papa. O que acontece? Nós estamos diante de uma ideia que é reforçada a partir dessa mitologia estabelecida pelo senso comum do movimento espírita brasileiro. Ao reafirmar a ideia, eu reforço a mitologia ao ponto de me permitir fazer parte dela. Então, eu pego uma ideia sem fundamento, estabelecida no senso comum, eu reforço, mas não me contento com ela. Eu extrapolo. Como? Me inserindo dentro desse contexto. Então, ao fazer afirmações relativas às outras vidas do Chico Xavier, eu aproveito a oportunidade para dar notícia também das minhas outras encarnações. Então, vale a pena reforçar uma credulidade excessiva na criação de um ambiente de fácil aceitação de qualquer coisa que se diga em torno das reencarnações de Chico Xavier, porque, a partir daí, eu também posso reforçar a minha própria autoridade, uma vez que eu me incluo nessa mitologia e atribuo a mim mesmo uma origem mitológica que me dá uma importância histórica. Dessa forma, eu dispenso a necessidade de me afirmar muito importante em razão de quem eu sou hoje em dia. Como a minha importância atual não extrapola em nada a mediocridade do indivíduo comum, o que é que eu faço? Eu me atribuo uma importância me associando a alguma personalidade histórica muito importante através de supostas revelações espirituais relativas às minhas reencarnações. E é claro que essa importância histórica que o indivíduo a si mesmo se atribui, ela cumpre uma função que é o de reforço da autoridade, autoridade essa justificadora do que se faz na atualidade. Então, eu justifico o meu trabalho no presente, eu justifico a minha tarefa atribuindo a mim mesmo uma espécie de missão em razão dessa importância que eu me atribuo, me valendo, claro, de uma personagem histórica como aqui no caso, que ilustra muito bem esse discurso, a ideia de que no passado eu fui um papa que fiz muita maldade. Eu não fiz pouco mal, eu fiz muita maldade. Nossa, como eu sou mal! Olha só, está vendo? Olha aí nos livros de história, está vendo essa personagem? Então, fui eu. Olha o mal que eu fiz. Portanto, eu preciso trabalhar no bem. Tudo o que eu faço hoje em dia é para compensar toda aquela maldade. E isso é dito de uma forma bastante casual, como nós estamos vendo. Mas o Eduardo não parou por aí e vai dar mais explicação a respeito do que disse. com a palavra o suposto papa reencarnado Eduardo Sabag. Voltemos ao vídeo dele. Explicando aqui. Explicando, vamos lá. Foi o papa Gregório IV, mais ou menos... Eu fui o papa Gregório IV. Explicando aqui. Eu fui o papa Gregório IV, mais ou menos no ano de 1200. E o Francisco de Assis, que foi um cara sensacional, era o Chico Xavier. Chico Xavier também foi Francisco de Assis. E nesse momento, vocês estão olhando para a tela e estão vendo a suposta reencarnação do papa Gregório IV. Por favor, não riam. Não façam chacota. Não zombem. porque, supostamente, esta figura é a reencarnação do papa Gregório IV. Esse indivíduo que encontra-se na tela, Eduardo Sabag, vem à internet revelar que é a reencarnação de Gregório IV. Imaginemos que, para alguém revelar algo desse tipo, para alguém se sentir à vontade, ao ponto de dizer isso de uma forma tão casual, convenhamos, é preciso conhecer muito bem o seu público para saber que, boa parte, talvez, a imensa maioria irá aceitar essa revelação numa boa. Afinal de contas, as pessoas acreditam em tanta coisa, por que não iriam acreditar na suposta revelação que eu faço de mim mesmo? Essa é a ideia. Vejamos o que ele continua a dizer. Só que, eu fui o papa Gregório IV, mais ou menos no ano de 1200, e o Francisco de Assis, que foi um cara sensacional, era o Chico Xavier. Só que, eu organizei várias perseguições contra... Eu não persegui os cristãos, perdão, eu persegui os que não eram cristãos, e fazia os caras se ferrarem, eu ganhei um monte de expiação por causa disso. Em nome de Deus, eu persegui os caras e lascava eles. É o que está escrito mesmo, realmente. Os espíritos me contaram essa história, me mostraram, depois eu fui pesquisar no Google e era exatamente isso. Os espíritos me contaram essa história, depois eu fui pesquisar no Google e era exatamente isso. Em nome de Deus, eu persegui os caras e lascava eles. é o que está escrito mesmo, realmente. Os espíritos me contaram essa história, me mostraram, depois eu fui pesquisar no Google e era exatamente isso. E é isso, né? Persegui a pura heresia, organizei um... Tipo aquela... Uma inquisição, uma mini inquisição e eu... Eu organizei uma mini inquisição. Mini inquisição. E aqui nós estamos chegando no ponto que eu comentei antes. Nós estamos vendo que tudo aqui se desenha para que o peso histórico da personagem seja utilizado como um elemento justificador da minha suposta missão, da minha suposta tarefa, tendo em vista o suposto mal que eu fiz no passado. Então, em razão desse suposto mal que eu fiz e não foi pouco mal até uma mini inquisição eu organizei. Então, a minha tarefa hoje em dia vai muito em razão desse meu suposto passado. Olha só. Meu, fiz mal mal para um monte de gente. Agora eu estou vindo aqui me lascando, né? Agora eu estou vindo aqui me lascando, né? Divulgando o espiritismo, sendo... Divulgando o espiritismo, sendo perseguido, olha só. Perseguido, mas faz parte. Não digo não. É muito bom, na verdade. Mas talvez por isso que eu tenho essa... como foi dito, talvez por isso que eu tenha esse propósito, né? Claro. Vejamos. Propósito, né? Não digo não. É muito bom, na verdade. Mas talvez por isso que eu tenho esse propósito, né? Porque lá no passado eu fiz ao contrário. Faz parte. O que você acha disso? O que é que você acha disso? Escreva aí embaixo. Peço encarecidamente a todos que tenham o máximo de respeito ao comentarem aqui no vídeo em relação ao que supostamente diz sua santidade reencarnada, Papa Gregório IV. Mas nós não vamos parar por aqui. Para ilustrar toda essa declaração, todo esse depoimento do Eduardo, vamos voltar o nosso olhar para o que Allan Kardec tem a nos dizer em relação a esse tipo de coisa. Vejamos o que Kardec nos coloca na Revista Espírita de Maio de 1859, Aforismos Espíritas e Pensamentos Avulsos. Deixa eu preparar aqui a tela. Está aqui. Aforismos Espíritas e Pensamentos Avulsos de Maio de 1859. Lá no final ele diz o seguinte. Cadê? As origens que certos Espíritos nos atribuem pela revelação de pretensas existências anteriores são, muitas vezes, um meio de sedução e uma tentação para o nosso orgulho que se envaidece por tecido tal ou qual personagem. Isso quando nós estamos, de fato, falando das revelações dos Espíritos. Quando os Espíritos realmente revelam esse tipo de coisa, na imensa maioria das vezes, isso não passa de uma armadilha que quer nos pegar pela vaidade. Então, para encerrar o vídeo, eu trago aqui essa reflexão a fim de que todos nós tenhamos o cuidado para, quando entrarmos em contato com os Espíritos, diante de revelações dessa natureza, nós tenhamos uma prudência a fim de nós não darmos bola, crédito para esse tipo de coisa. Tenhamos o cuidado, portanto, para não cair no ridículo de nos atribuirmos assim tanta importância, ainda mais a partir de supostas revelações dessa natureza. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e lembre-se de manter o respeito ao comentar aqui as falas do suposto Papa Gregório IV reencarnado. Beleza? Até uma próxima, então. Valeu! Tchau, 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 tchau.